Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu o Jota Privado, bom! Joel Leonardo, o presidente do Tribunal Supremo, manda arrombar apartamento do colega. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Jota Privado, qual é a teoria, qual é o motivo que fez com que um presidente da Suprema Corte mandara arrombar um apartamento do seu colega? Segundo o Joel Leonardo, disse que o mesmo, esse tal colega, arrendou imóvel a um cidadão estrangeiro. Eu não li a matéria, tá? Eu vou ler aqui com vocês, eu gosto de me auto-surpreender, surpreender vocês também, e depois reagir com vocês. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se eu não curti, comente bastante, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Mais importante ainda é vocês criarem suas opiniões, porque só assim conseguiremos derrubar o Kim Jong-un, tá entendendo? Esse presidente, esse partido comunista, socialista, de nome MPLA, que prega um socialismo para vocês e capitalismo para eles. Nós precisamos derrubar o quanto antes. E outra, nós precisamos pregar a mensagem ao mundo inteiro que acima de Angola só existe Deus e mais ninguém. Acima dos angolanos só existe Deus e mais ninguém. E queremos tornar a Angola grande. Make Angola again. E o Eri, estamos juntos, Jota Privado na Casa. Você quer divulgar a sua marca aqui no nosso canal, faça como o Manoel Rosas Business Corporation, seja o nosso patrocinador, faça que o Marting aqui, mano, isso não é de brincadeira. Então, sem mais bolsas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Joel Leonardo, presidente da Suprema Corte, do Tribunal Supremo, tá entendendo? Quer dizer, manda arrombar apartamento do colega. Mas Jota Privado, com que motivo o criminoso do Joel Leonardo? Porque é um criminoso. Joel Leonardo é um criminoso. E o Eri, nós falamos isso com boca cheia, de boca cheia mesmo. Por que eu estou a falar isso? Porque tem vários processos. Só que está sendo protegido por quem? Por Lúmpeno, pelo Lúmpeno, pelo Kim Jong-un. E o Eri, é basicamente isso. Ah, mas qual foi o motivo então, Jota Privado? O motivo, segundo o próprio Joel Leonardo, é que o seu colega mandou, ou melhor, arrendou o imóvel a um cidadão estrangeiro. É basicamente isso, família. É lamentável, é triste. E a família, olha, na semana passada, um acontecimento controverso agitou o prestigiado edifício Torres da Cidadela, em Luanda, quando o apartamento do juiz desembargador João Antônio Francisco foi alvo de arrombamento. Fonte Clube K.net. O juiz João Antônio Francisco, ocupante do piso 15A do edifício, viu o seu apartamento ser invadido por um grupo liderado pelo Nelo Fuca, chefe da escolta do presidente do Tribunal Supremo. Segundo informações, o magistrado havia destinado o imóvel à sua filha, Mônica Jussara Madeira Francisco, casada com um cidadão libanês, que reside no local desde abril de 2021. A situação, segundo apurou o Clube Kappa, tomou um rumo polêmico quando o presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, acusou João Antônio Francisco de ter arrendado o apartamento a um estrangeiro. Joel Leonardo expressou o desejo de receber o imóvel para presentear a Erika Otávio Peixoto, funcionária do Conselho Superior da Magistratura Judicial, com quem teria uma filha menor. Numa carta enviada à Procuradoria-Geral da República, João Antônio Francisco detalhou a invasão, abre aspas, em um ato contínuo, no dia seguinte, dia 1 de dezembro de 2023, por volta das 15h, depois dos especialistas terem conseguido desbloquear a fechadura e abrir a porta, primeiro apareceu ao local o subspetor Fuki, chefe da escolta do venerando juiz do Conselheiro Presidente do Tribunal Supremo. O juiz alega ter sido intimidado com os agentes, apoderando-se de documentos relativos ao imóvel. João Antônio Francisco também relata que os agentes da polícia do MPLA, ao invadir um apartamento, vasculharam seus pertences. O juiz solicitou à PGR que instaure um procedimento para desencorajar futuras ações semelhantes e responsabilizar os envolvidos pelos danos causados. Em resposta às acusações, João Antônio Francisco denunciou o incidente como um crime de invasão de propriedade alheia, conforme previsto no Código Penal. A controvérsia entre o magistrado ganhou destaque público. O presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, emitiu na semana passada um comunicado anunciando um processo disciplinar contra João Antônio Francisco, afastando-o temporariamente das suas funções como juiz e inspetor judicial. O caso agora está nas mãos das autoridades competentes, aguardando investigações e a tomada de medidas legais. O arrombamento do apartamento do juiz João Antônio Francisco levanta preocupações sobre a integridade do sistema judicial e a necessidade de reforçar as reformas ou as normas éticas relativas ao uso de propriedades destinadas a magistrado. Fonte Clube K.net. Face a essa questão, o presidente do Tribunal Supremo esclareceu os motivos que o levaram a desalojar o juiz desembargador. Sim, o Tribunal Supremo tomou conhecimento de uma matéria posta circular em vários portais nas redes sociais em que o seu presidente é acusado de desalojar juiz desembargador João Antônio Francisco, no apartamento 15A, localizado no edifício residencial Torres da Cidadela. Fonte Tribunal Supremo. Essa aqui é uma nota de esclarecimento. Face ao exposto, o Tribunal Supremo vem esclarecer o seguinte. Primeiro, no âmbito da melhoria das condições de habilidade dos magistrados judiciais, o Ministério das Finanças, por via da Direção Nacional de Patrimônio do Estado, procedeu à efação ao Tribunal Supremo de uma cota de 12 apartamentos no edifício residencial Torres da Cidadela, os quais foram atribuídos pelo Tribunal Supremo aos magistrados judiciais como casas de função, tendo sido o juiz desembargador João Antônio Francisco um dos contemplados. Segundo, no dia 17 de julho de 2023, o Ministério das Finanças, por intermédio da Direção Nacional do Patrimônio do Estado, procedeu à supervisão de todos os imóveis afetos ao Tribunal Supremo no edifício residencial Torres da Cidadela, em conformidade com o estabelecimento no artigo 42 da Lei nº 18-12, de 6 de agosto, da Lei de Patrimônio Público, e constatou que o apartamento 15A que o Tribunal Supremo atribuiu ao juiz desembargador acima referido teve um uso diverso ao da afetação, ou seja, encontrava-se arrendado a um cidadão de nacionalidade estrangeira em clara violação do nº 1 do artigo 47 da Lei nº 18-10, de 6 de agosto, aqui é o Lei de Patrimônio Público, facto que, nos termos nº 2 do artigo citado anteriormente, resulta na desinfectação do imóvel. Terceiro, assim sendo, o Ministério das Finanças, por via do ofício nº 25-10-proc-gmf-minf-2023, datado de 5 de julho de 2023, notificou o Tribunal Supremo da desafetação do imóvel por ter sido arrendado a terceiro, e, por sua vez, o Tribunal Supremo notificou o juiz desembargador João Antônio Francisco, no dia 15 de agosto de 2023, para a desocupação do apartamento a prazo de 20 dias, o que o mesmo se recusou a cumprir até a data presente. Nos termos da linha F, do nº 3 do artigo 27 da Lei nº 4-22, de 17 de março, Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas, em combinação com o nº 1 do artigo 7 do Decreto Presidencial nº 76-16, de 13 de abril, normas de afetação, utilização e devolução das casas de função são atribuídas à competência ao secretário-geral do Tribunal Supremo para a gestão de casas de função afetas ao Tribunal, ou ao referido ao Tribunal. Fonte também, como é que fala? Fonte, Tribunal Supremo, site, clube e capa. E a ajuda privada, o que ele precisa dizer? Olha, o João Leonardo não é a primeira vez que ele se envolve nessas confusões. Não é a primeira vez. Está a entender? Há processos, há prova. Provas vivas, está a entender? Mas o presidente faz o olho grande e protege o seu amigo. É lamentável. Uma Suprema Corte está na luta. Suprema Corte de um país. Juízes da Suprema Corte estão na luta à casa. É para você ver como é que é o nosso país, mano. Juízes da Suprema Corte. Vai ainda no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Se juízes se comportam de tal forma. É uma brincadeira, mano. É uma brincadeira, meus irmãos. Somos governados por criança, lamento dizer. Vocês não vão gostar do que estou a falar aqui, mas é isso, factos. Somos governados por criança. Lamento dizer. E o R, J está privado na casa. One love. Tamo juntos. E o R, J está privado na casa. 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 E o R, J está privado na casa.